Agora é a vez de Living, uma super loja pra você decorar com muito bom gosto. Aliás, tem peças de design, escolhe tecido à vontade. Escolhe tecido, escolhe tamanho do sofá, dá uma olhada nesta super promoção. 3 e 2 lugares, pode escolher à vontade tecido. Vários tecidos, você gostou? 10 parcelas de 192,40, sabe aonde? Aqui na Living, Casa Imóvel. Esse é Corino, vem aproveitar e conhecer toda a gama de tecidos. Pra informações... 30, 32, 20, 23 é Living.